Por acima de tudo o amor Bem, quem ficou para assistir o programa no segundo bloco vai ter uma surpresa super agradável de saber que hoje é um dia muito importante na história do Hospital do Amor como o primeiro bloco já mostrou a visita do nosso ministro da saúde que nos honrou muito com sua presença aqui e eu estava esperando que a gente pudesse completar esse programa com outras personalidades que também fossem de muita importância no Brasil inteiro porque ele representa a nossa cultura e representa o valor que os brasileiros têm que essa dupla que está fazendo parte desse projeto de vir conhecer as novas instalações do Hospital do Amor elas simplesmente, eu acho que elas não deixam inveja para nenhum artista, nenhum cantor americano é mais capaz do que eles e tem os dons que eles têm é de impressionar que eu vou falar para vocês que vocês não estão sabendo quem que é eu vou adiantar é César Menotti e Fabiano então eles aqui, junto com o Dr. Luiz Fernando nos honrando para antes da inauguração do novo projeto do Hospital do Amor conhecer essas instalações que vai mudar a história da pediatria da oncologia pediatra do Brasil após essas instalações estarem hoje no maior nível de capacidade para fazer a parte mais importante da medicina que é a parte de ciência que é a parte de ensino e pesquisa então esse projeto aqui vai fazer com que o Brasil possa receber os mesmos valores que existe de melhor em qualquer parte do mundo agora nós estamos full, completo e não tem nenhum centro no Brasil que tem toda essa envergadura que nós temos e tudo isso aqui caiu do céu como Deus é generoso demais e fez com que nós podíamos ter o que nós nunca imaginávamos que nós podíamos ter um centro de maior performance em tratamento de câncer infantil eu queria só que o Dr. Luiz expressasse antes da gente mostrar e pegar a impressão do César Menotti e do Fabiano que o Dr. Luiz explicasse o orgulho que eu estou querendo mostrar que nós alcançamos com esse projeto o que o Dr. Luiz representa isso para que todos os brasileiros possam saber que nós conseguimos a credibilidade de ter um centro com os valores idênticos com o melhor centro no mundo que é o St. Jude's em Memphis nos Estados Unidos Bom, senhor Henrique eu confesso que nem eu quando cheguei aqui dez anos atrás achei que eu ia viver isso que eu estou vivendo agora com tudo isso que a gente tem de completo chegamos na assistência dez anos atrás em seguida nós inauguramos a pós-graduação com alunos de mestrado e doutorado inauguramos o laboratório de biologia molecular para fazer todas as pesquisas que a gente precisar a nível de diagnóstico molecular depois inauguramos o laboratório de animais para poder desenvolver tumores e novas drogas e agora com nesta fase nós temos um centro de treinamento e de ensino para que a gente possa também receber colegas, médicos, enfermeiros e outros profissionais da área multi de todo o Brasil para treinamento aqui nós criamos nesses últimos dois anos com parceria com o Hospital São Júlio dos Estados Unidos o que nós chamamos de aliança a Marte então começamos com treze centros no país onde a gente já está unificando protocolos condutas e reunindo patologistas desses centros reunindo radiologistas enfermeiros paliativistas para a gente ver se todas as crianças que não tem mais chance de vida estão tendo qualidade de vida até a morte com menos dor com mais humanização então esse centro que inaugura agora ele tem um centro simulado para enfermeiros serem treinados então a gente simula uma enfermaria simula um posto de enfermagem temos bonecos que de várias faixas etárias desde recém-nascido até crianças maiores então um enfermeiro ou um técnico de enfermagem que a gente precise treinar para outros centros do país e eu acredito que em breve a gente vai começar a treinar para a América Latina também a gente está preparado para isso fora isso nós temos outras salas nesse centro de ensino que a gente pode usar dedicando esse tempo desses profissionais para desenvolverem novos protocolos para poderem vamos ter muito contato com essas redes de aliança que nós temos já temos protocolos nossos sendo utilizados na América do Sul várias crianças da América do Sul já tratam com protocolos que nós orientamos então para nós eu acho que agora como o senhor falou nós somos completos a gente tem pesquisa básica em animais nós temos pesquisa molecular para diagnóstico e acompanhamento de novas mutações e descoberta de novos genes nós temos assistência temos o transplante de medula que nós inauguramos onde também é uma parte essencial é o maior centro de transplante da América Latina e é onde a gente quando não cura com tratamento convencional o transplante é uma segunda chance né e agora faltava ter um espaço para que essa equipe toda se prepare continue estudando continue treinando temos uma sala de microscopia agora para poder dar treinamento para patologistas para morfologistas para morfologistas em várias áreas que nós temos conhecimento que nós somos referência bom eu acho que agora vocês estão curiosos até porque nós falamos falamos mas enquanto agora nós vamos fazendo a entrevista de ver o que que o coração desses dois irmãos que fazem parte da nossa família há muitos anos que que eles sentiram também e que que peso de responsabilidade que vai aumentar para eles que eles têm que cantar muito mais agora porque o brinquedo ficou maior aqui então vamos começar César como é que você viu essa chance que nós estamos ganhando todo esse presente aqui para melhorar não só para nós mas melhorar o Brasil Henrique doutor Luiz você falou realmente um peso e é realmente um peso moral para a gente agora porque eu já visitei muitos lugares muitos trabalhos feitos com excelência mas nenhum visando simplesmente a caridade o amor ao próximo você dedicar o seu relacionamento o seu tempo o dinheiro pessoas da sua mais alta confiança confiarem o dinheiro delas muito dinheiro em uma obra como vocês estão fazendo é simplesmente por amor quanto eu mais chego perto de algo com tanta ciência empregada quanto eu vi aqui hoje eu vi aqui hoje equipamentos que eu nunca pensei em ver mais eu creio na provisão de Deus porque senão não seria possível a gente nunca pensou ter isso dentro do nosso país né então até porque quem tem dinheiro não tem o que nós temos exatamente é aí que aí que acaba que o dinheiro não é nada porque é muito melhor nós temos uma aliança com Deus do que ter com dinheiro porque os que tem mais dinheiro que nós não tem o que nós temos exatamente então a gente vai a gente sai dessa visita hoje com o coração aquecido e na cabeça pensando o que a gente pode fazer para transformar a vida das pessoas que é possível também Fabiano você veio com o coração sempre aberto aqui para saber que a gente não para de pensar como melhorar o que você encontrou nessa visita que nós estamos aproveitando mostrando a visita sua aqui do seu irmão para que a gente compartilhar esse orgulho e saber que é uma missão para nós que sobra para todos nós conseguimos dar vida nisso aqui desde a primeira vez que a gente esteve aqui foi muito impactante para a gente pode andar pelos corredores ver as crianças em tratamento a gente já escutava falar no hospital que se tornou o hospital do amor e esse nome veio com muita força esse nome trouxe um negócio muito gostoso trouxe uma esperança muito grande quando se falou em hospital do amor deixou de ser o nome para se tornar o hospital do amor e desde a primeira vez que a gente esteve aqui a gente sempre sentiu isso falou Cezinha o convite dele é mais do que uma ordem para a gente mas é mais do que um prazer para a gente poder estar atendendo ao pedido do doutor Henrique em prol do hospital quando eu cheguei aqui hoje que eu fui entender o que o senhor me explicou com relação naquilo que o hospital se tornou essa referência que ele se tornou não só para o Brasil mas para toda a América Latina para a América do Sul em ser o primeiro representante de um hospital tão conceituado nos Estados Unidos que alcançou um índice de cura tão alto mostra todo o carinho todo o empenho que o senhor teve que o doutor Luiz teve em trazer isso para o Brasil e nunca podemos deixar de lembrar e quem vem para cá tratar vem sem precisar gastar nada vem porque sabe que aqui vai ser recebido com o coração aberto uma coisa que eu achei muito interessante aqui doutor que eu não vejo em um dos outros hospitais quando eu entrei aqui no hospital eu vi vida aqui eu vi cores coisa que a gente anda nos hospitais a gente não vê isso traz um conforto para a gente mesmo eu que estou vindo de fora que estou vindo aqui para conhecer traz um negócio gostoso tranquilo eu imagino para quem está em tratamento para as pessoas que trabalham aqui para os pais que acompanham o tanto que não é gostoso você chegar e ver vida no lugar aquilo que traz esperança é uma pergunta que eu tinha guardado na hora que eu cheguei eu ia perguntar porque estamos tratando com um cientista e na sua normalidade óbvio que não são todos na sua normalidade os cientistas são muito céticos doutor essa coisa de tirar a criança do ambiente hospitalar e passar ela para um ambiente mais confortável menos tenso isso gera um impacto realmente físico no tratamento? muda tudo muda tudo eu posso eu sou testemunha de que quando eu comecei a oncologia pediátrica os pais não podiam ficar com as crianças era uma hora de visita por semana o resto do tempo éramos nós como pediatra que tínhamos que fazer as crianças parar de chorar depois chega a escolinha e depois chega o estatuto da criança e do adolescente e hoje a gente vê colorido como a gente vê aqui que não tem cara do hospital em nenhum momento a mãe ou o pai se afastam da criança quer dizer 24 horas na UTI no transplante vocês viram que no nosso transplante são suítes então enquanto a mãe está com a criança no quarto o pai pode descansar e vice-versa e do lado eles não tem que sair de dentro dessa bolha de ar que está protegendo as crianças então e mesmo lá dentro tem muita luz tem muito colorido tem muita vida então acho que isso muda tudo aqui é interessante a gente ver as crianças no fim do dia chorando porque não querem ir embora porque elas tem onde brincar tem cineminha tem recriação tem lugares eu tenho certeza que as crianças pequenininhas veem tanta cor tanta coisa aqui dentro eu não tenho certeza que elas sabem que elas estão dentro do hospital eu acho que na visita vocês vão poder gozar esses valores que impressionou muito o Fabiano me impressionou ao ponto que eu busquei um arquiteto que fazia esse tipo de decoração nos hospitais pediatras nos Estados Unidos ela é de nevada mas eu conto no último bloco agora nós vamos contar mais porque o que impressionou o Fabiano ele ficou me perguntando toda hora como mudava tudo vocês vão conhecer em mais detalhes no terceiro bloco e vão ter o prazer de dividir com nós essa alegria que nós estamos tendo aqui desses irmãos tão importantes aqui na vida do Hospital do Amor fiquem aí que vocês vão adorar por acima de tudo o amor do Amor do Amor